Começou a correr pela rua com a menina no colo e uma louca que eu nunca tinha visto antes começou a correr atrás da gente. Olha que cena de filme. Coisa estranha, filha. E quem é essa mulher, afinal? Ah, não sei. Ela falou que me conta depois. Só pediu pra eu não contar pra ninguém que a Clara mora aqui e nem que é filha dela. Meu Deus do céu, o que será que tá acontecendo? Ai, meu Deus do céu. A Clara, coitada, tava brincando com o menino lá na letra de expressões e a gente teve que pegar ela correndo pra sair de lá. Até o menino ficou assustado. Você não acha que a Helena tá muito cheia de mistério, não? Depois da Dorinha, pego meu anel. O que você tava mexendo aí? Tava mexendo em nada, filha. Eu tava procurando meu anel que caiu no chão. Você tem sempre que mexer nas minhas coisas. Ô, calma! Calma! Vai me agredir agora porque eu vi essa sujeirada toda embaixo da sua cama? É sujeirada, mas é minha. Você não tem nada a ver com isso. Olha aqui, Gisele, isso não é jeito de falar comigo. Dobre a língua, hein? Tava demorando demais o nosso bom relacionamento. Você pode me dizer o que foi que eu fiz, filha? Espionando debaixo da minha cama, amor. Gisele, você tá maluca? Ou tá fingindo que tá maluca? O meu anel caiu no chão, abaixei pra pegar. Já te falei isso? Você fez de propósito? O que é isso, Gisele? Olha aqui. Você não vai me provocar por conta do seu nervosismo por causa do que aconteceu com a Helena, tá certo? O meu anel caiu no chão, abaixei pra pegar. É claro que eu não fiz de propósito, Gisele. Meu Deus do céu! Tá bom. Mas agora que eu vi o que tem debaixo da sua cama, você não quer me falar alguma coisa sobre isso? Eu não tenho nada pra te falar. Tá bom. Olha pra mim, filha. Não, mãe. Fala comigo, meu amor. Eu sei o que tá acontecendo com você. Não tá acontecendo nada, mãe. Tá acontecendo sim, filha. Eu sei o que tá acontecendo. Seu pai também sabe. Se abre comigo, meu amor. A gente só quer te ajudar. Não tenho nada pra falar, mãe. A gente só quer te ajudar. Eu já disse! Gisele! Gisele, vem cá! Gisele! Gisele! Gisele, filha! Peraí! Gisele! Foi, dona Ana. Gisele saiu feito uma desembestada. A gente teve uma discussão agora porque... Ai, eu vi uns pratos com restos de comida embaixo da cama dela. E ela viu o que eu vi, Dorinha. Ai, meu Deus. Uma sujeirada. Me deu até nojo, sabe? Eu limpo o quarto todos os dias e vejo tudo isso. Mas eu deixo sempre no mesmo lugar, como a senhora me pediu. Eu sei, eu sei. É, a gente tava vendo se ela se abrir espontaneamente sem precisar forçar a barra. Mas pelo jeito esse método não funcionou. Ai, meu Deus do céu. Vai começar a guerra de novo. Tava indo tudo tão bem. Obrigada, Isabel, hein? Obrigada, tá? Bom, então... Bom comportamento, hein? Obedece a Isabel. Obedeço. Tchau, então, meu amor. Tchau, tchau. Mamãe não demora, tá? Tá bom. Pode demorar à vontade. Pode demorar à vontade. Então, só um beijinho de esquimó. Beijinho de esquimó. Ai, que gostoso. Tchau, meu amor. Tchau. Tchau, Isabel. Você vai me ajudar? Eu preciso regar essas plantas todas. Você vai me ajudar? Obrigada. Então, vamos lá. Vai molhar a planta, é? Vamos trabalhar. Tá ótimo. Tchau. Tchau. Ajuda, é só na plantinha, hein? Elas estão com muita sede. Você consegue sozinha? Então, vai lá. Pode pegar. Calma, Gisele. Vai acontecer tudo de novo, Luciano. Tenho certeza. Mas o que ela fez de tão grave? Me conta. Nada assim especificamente, sabe? Mas ela quer mexer em tudo que é meu, me espiona. Acho até que ela já leu meu diário. Quando eu falo no telefone fixo, ela ouve na extensão. Sabe o que eu vi? Peguei ela mexendo no meu celular, vendo as chamadas que eu tinha recebido. Peguei ela no flagra, não sabia nem onde enfiar a cara. Eu ando um pouco nervosa, eu sei. Mas também a gente tem ficado tão pouco tempo juntos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto